Olá pessoal, eu sou Ciania. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Para você que já faz parte da família Fazer Arte, a minha gratidão. Então hoje nós iremos fazer um passo a passo que está muito legal, muito especial e que vai te permitir ganhar dinheiro com esse trabalhinho de hoje, tá bom? Então se você é novo aqui no nosso canal, eu já te convido a inscrever-se, deixar aí o seu joinha e ativar o sininho para que você possa receber todos os vídeos conforme forem lançados. Então aqui para iniciar eu tenho três círculos de tecido, né? Eu tenho aqui esse maior que tem 18 centímetros de diâmetro, esse menor que está com 14 centímetros de diâmetro e essa aqui é um pedaço de malha, tá? Pode ser algodão também, que está com 9 centímetros de diâmetro, tá bom? Então é a metade do grande. Então nós vamos fazer o quê? Vamos fazer aqui três fuxicos. Esse maior que vai ser a roupinha da nossa bonequinha, como ele desfia, olha, eu vou fazer assim, eu vou fazer uma bainhazinha e vou fazendo aqui um pontinho de franzir, tá? Que é para ficar bem acabadinho o nosso trabalho. Você vai abrindo, tá? E agora aqui eu vou fechar, vou dar um pontinho. Então tá aqui, olha, prontinha a primeira. A segunda eu vou fazer exatamente como eu fiz essa, tá bom? Só que essa aqui eu não preciso dobrar, não tem necessidade de você dobrar, porque essa aqui vai ficar escondidinha. Você vai passar cola, então não vai aparecer os fiapos, não tem risco de ficar soltando fiapinho. A única diferença desse fuxico para esse, é que esse aqui vai ser cheinho, tá? Tô usando aqui, ó, o enchimento. Quando eu faço o fuxico assim, para encher, eu sempre deixo abertinho aqui, ó, que é para você ir completando, tá? Para não ficar murchinho. Então assim, ó, dá para você controlar. Se você fechar muito, não dá para você colocar mais, tá? Quanto mais redondinho, mais bonitinho. Daí eu tenho aqui, ó, dois pedacinhos de barbante, né, de cordinha de algodão. Esse está com 18 centímetros e esse aqui está com 13. Aqui vai ser os bracinhos e as perninhas. Então eu vou dar aqui um nozinho na pontinha. Bom, daí agora vamos preparar o cabelinho. Eu vou usar aqui, ó, a tampa de um pote de sorvete. A tampa, ela tem 14 centímetros, tá? Você pode usar aí papelão. Então eu vou dar aqui, ó, 10 voltas. Quando eu chego aqui em cima é que eu completo uma, tá? Ó, não é assim, uma, duas, não. Então, uma, duas, eu vou dar 10, tá bom? Então aqui, ó, vou amarrar aqui no meio. Abro aqui. E daí agora vamos começar a montar nossa bonequinha. A roupinha vai ser fechada assim, desta forma, tá? Então você vai pegar aqui a tirinha maior, vai juntar os nozinhos, que é os pés. E vai dar um pinguinho de cola aqui, ó. Só um pinguinho. Pra ficar do mesmo tamanho, né? As perninhas. Vai juntar aqui certinho, ó. Vai dar um pinguinho de cola aqui. E vai colar a tua perninha. Tá? Feito isso, vai baixar o vestidinho, ó, a roupinha. E vai dar um pinguinho de cola aqui também. Daí agora, você vai pegar aqui os bracinhos e vai colar aqui. Tá? Primeiro eu vou dar um pinguinho de cola aqui, pra unir os dois lados. E agora eu vou colar aqui os bracinhos. Aqui, ó, depois que eu enchi bem, eu terminei de fechar, tá? Peguei a agulha e dei mais alguns pontinhos aqui. Agora eu vou botar o cabelinho aqui, ó. Daí agora eu vou juntar esse cabelinho aqui. E vou dar um pontinho. Pontinho pequeno aqui, ó. Só pra gente prender esse cabelo, tá? Assim, ó. Dá uma amarradinha no cabelinho dela. Passa aqui novamente. Vou dar dois pontinhos só, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado. Então, eu vou ver aqui a altura que eu coloquei aqui, pra colocar da mesma altura do outro lado. Vou marcar aqui com o meu dedo, tá? O meu dedo vai ser a altura. Ó, atravessei a agulha, encontrei a altura. Então, aqui eu vou enfiar a agulha. Uma coisa que eu gosto de fazer toda vez que eu dou um pontinho, é esse aqui, ó. Um pinguinho de cola em cima. Bom, daí então, eu vou aqui marcar os olhinhos. Onde eu vou colocar os olhinhos, tá? Onde eu vou fazer os olhinhos. Os olhinhos você pode colocar uma pérola. Você pode pintar com tinta. Você pode usar a caneta de tecido. Eu, como estou sem a caneta de tecido, eu vou usar aqui, ó. Essa caneta aqui permanente. Tá bom? Então, por exemplo, eu coloquei aqui o alfinete. Eu gosto sempre de colocar aqui no corpinho, ó. Pra ver se vai ficar legal, proporcional. Se você acha que não tá proporcional, você pode colocar mais pra cima ou mais pra baixo. Aqui eu acho que vai ficar legal. Vai ficar bacana. Então, eu vou vir aqui com a caneta, com o marcador. Tiro o alfinete, ó. Ficou marcado aqui o lugarzinho, ó. O buraquinho. Ah, mas eu gosto de um olhinho mais juntinho. Você vem e marca mais juntinho. Vou marcar aqui o lugar do narizinho, tá? Vou fazer aqui o cilhozinho. Com a mesma caneta, tá vendo? É só você ficar com a mão bem leve. Vou fazer a sobrancelha. E agora eu vou fazer a boquinha. Olha, gente, que fofurice. Uma gracinha, né? Daí eu vou colar essa flor aqui pra fazer um charminho. Você pode fazer aqui um lacinho. Vou colar e fazer o acabamento aqui com essas florezinhas. Pessoal, essa argolinha aqui, ó, eu paguei 25 centavos, tá? Foi bem baratinha. Tem argolinha de vários preços. Você pode colocar com essas argolinhas aqui ou com a fitinha, tá? Eu prefiro mais com a fitinha. Aí o que eu falo pra vocês. Estou sem fitinha rosa. E agora não vou fazer? Tenho aqui uma cianinha rosa. Vai ser o que eu vou utilizar. Daí agora eu vou colar aqui o chapéuzinho. E a fitinha. Então tá aqui, pessoal. Prontinha a nossa bonequinha. Olha que fofurice. Linda, né? É uma bonequinha chaveiro. Feita aqui com fuchico. Como vocês viram, foi bem tranquilo de fazer. Façam. Com certeza você vai vender. E vai vender muito. Você mesmo faz a propaganda do seu trabalho. Faz uma, pendura lá na sua bolsa. Aonde você for, você vai fazer a propaganda. Com certeza vão gostar. Se você tem vergonha de oferecer seu artesanato, faça dessa forma. Pendura na sua agenda, na sua bolsa. Aonde você estiver. Em qualquer local que você estiver, você já está fazendo a primeira propaganda. Coloque nas suas redes sociais. Você tem Facebook? Faça algumas bonequinhas. Coloca nas suas redes sociais. Coloca no Instagram. Com certeza, pessoal. É venda certa. Tá bom? Também serve como lembrancinha de nascimento de bebê. Olha que graça. Lembrancinha para festa de menina. Não tem boneca. Olha que fofurice. Então, pessoal, não perde tempo. Arregaça as mangas aí. E para esse 2021, vamos vender muito. Faça bonequinha. Me manda uma foto. Manda lá para o nosso Facebook. Eu vou ficar imensamente agradecida com a foto da sua bonequinha. Saber o que você fez. Tá bom? Vou publicar lá com o seu nome. Créditos a você que é artesã. E eu espero que você faça e venda muito. Tá bom? Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá. Você que quer trabalhar em casa, confeccionando e vendendo lindas bonecas, lindas bailarinas como essa? Então, clica no link aqui embaixo do vídeo e saiba mais. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto